E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal! Gente, hoje nós estamos aqui e é Natal! Gente, é Natal, tá? Nossa árvore já está aqui, está pronta. Os presentes, ó, tá lotado. Todo mundo veio deixando um monte de presente aqui, então tá lotado de presente. Toda a família aqui. E hoje nós vamos fazer um monte de coisas. Primeiro, pausa. Ó, 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 pausa. Nossa, essa qualidade está muito ruim, né? Mas eu estou linda. Pausa para minha amiga, tá? Porque eu sou mais gata ainda. E está todo mundo de pijaminha, de gata! Pijaminha! Então é isso, gente. Então bora pro vídeo. Bora! Não, Alexa! Alexa! Conta aí a música que você estava tocando. O que vai ser essa? Eita! Quem nós temos aqui no Natal? Eita! Quem nós temos aqui no Natal, galera? Óbvio que é o Otávio da vida! Muito disputado, não estava entendendo mais jeito. E outro, não é? E o Xanxá! É o Xanxá! O gato! E o Xanxá. E tem o pessoal todo que está lá na cozinha já. Olha só, perfeito. E a minha música? Alexa, tocar o Jim Obel de MC TT. Aí, tem ela... Cadê sua roupinha? Cadê sua roupinha, Lolo? Ela já perdeu a roupinha dela. Cadê a roupinha dela? E da Gogote. Olha, nós temos aqui também a Maria, gente. O tio Dan, a Nath. A minha priminha mais linda desse mundo. Olha os índios. Gosta. Ela mostra o fome, ela faz sorriso, ela pousa, né? Ela fica rindo o tempo todinho. É, ela sorri toda hora. Aqui estamos nós, pessoal, na ceia. Olha que pessoas lindas que nós temos aqui. Feliz Natal. Essa galera é doja. Feliz Natal, galerinha. Então é isso, né? Que delícia. Olha o meu prato, olha o meu prato. Quem que fez essa comida boa assim? Cada um com o meu porquê no salpicão. Quem fez? Foi você. Eu fiz o que eu tava gostoso. Eu fiz o prato. Você fez o prato? E você, Beleza? Eu? Eu fiz a porra. E você, Buz? Fiz o corpo, né? Eu fiz o peixe. Então tá bom. Eu trouxe a minha presença, que é ótima. Bora! Gente, primeiro Natal dela, né? É, galera! Sete meses, Ana Maria, galera. É verdade. E todo o dinheiro. Ai, carinha. Eu quero todo o dinheiro. O nome de todo mundo tá na Cucuquinha. Finalmente é. Tá. O nome de todo mundo tá aí. Você não guardou o seu nome aí no bolso pra eu colocar ele no final, não, né? Eu coloquei três nomes meus. Vamos lá, que vai precisar. Três nomes meus. Eita! E aí, Thalys? Tá no seu nome. O que vai ser sorteado? Ai, filha. O que vai ser sorteado? Não, eu quero pegar o dinheiro. Eu quero ser a última. Pra não ser sorteado. Vou tirar. Mahatma, cadê você? Não tira o meu, não, hein? Não, tira o meu, Tia Bibi. Pelo amor de Deus. Eita, pessoal. Eu retirei... Ramos. Mas, retira mais um nome agora, o próximo. Pode isso também, rapaziada. Você foi o último? Ah, mas o último que eu ganhei, eu ganhei. Eu vou assistir o último lá de ruim, mas ele vai tá como? E, Tia Bibi, vai ganhar? Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Baldinho. Mano, esse aqui é bom tempo. Esse aqui é bom tempo, filho. Sorteia mineiro, sorteia mineiro. Chegar. Vai chegar. Seu, xanxan. Isso pode ir assustar, os caras morreram aí. Espera, você ganhou um chantalate? É, tudo bem. Ai, Deus, que não seja, Manu. Tá doida. Manu. Mahat, Mahat. Ai, garotinho. Eu quero. Quero só ser, que vai fazer, passa raiva. Qual que você quer? Eu quero M&M's. Ai, não mora a família, tá de um grupinho aí, ó. Eu tô achando que o Daniel, na área, eles... É. Vem, claro, se alguém está hosticado aí, eles não saem tígono. Vem, me lembra. Olha aí, professor, o traficiário, gente. Vai tirar o jogo. De qualquer jeito, eles não é, agora. Gente, tá bom. M&M's. Pega, eu vou dar um estorado aqui, viu. Se eu pegar o seu, eu devolvo o meu, meu. Vem, eu. Vem, meu outro. Michele? Pessoal Minha mãe Se você me der 20 reais Tá aqui Tá aqui Não deu, Tavis Não, não estou valendo Gabi é agora é assim olha como que vai ser quem começar dá um presente para alguém alguém vai quem ele deu vai e pega presente por aí vai indo e vai indo até acabar jingle bell jingle bell tem que tirar do papel tem que falar para quem é que eu já tinha dado uma dica que eu queria que ele comprou o que é vou dar só uma dica de jogo e se eu mandar essa dica que ele já vai saber o que é eu sei aí só que aí algum monte de morse vai lá e voltou de novo que é isso ele vem aqui gente ele vem aqui pegou meu jogo e zerou meu jogo a semana é nossa nossa deixa eu pegar uma vez é pesado é pesadinho você tem presente pra alguém você não comprou não? vou dar pra ninguém não pegamos no bolo não, eu tenho presente, eu comprei me fala aqui no meu aviso que eu vou ajudar você pausa aí gente porque não pode ajudar vou dar presente pra quem que vai passar o bolo aí você tem que brulhar o presente eu comprei você tem que falar alguma coisa da pessoa pra ninguém saber quem é a pessoa não é amigo oculto a pessoa que vai receber o meu presente é uma pessoa muito legal vai, fala logo, tá com pressa gente, é uma pessoa que tá ligada no 220, não para de falar não é o Tavis, é vida é isso aqui mesmo vamos lá vem, muda na Nike ele é velho, mas vai ficar bonito ele é velho, mas vai ficar bonito eu só tenho roupa da Nike literalmente então vamos supor se eu tenho mais um presente pra mim uma pessoa, posso dar esses? é, dá todos os dias pra pessoa essa pessoa, é uma pessoa que tipo eu sou um paciente com ele entendeu mesmo? com isso? não não, não precisa com tudo agora eu vou pegar o presente aqui não, peraí, peraí ele errou o presente duas vezes ele foi comprar 300 precentes pra ele ele errou 300 ele errou 300 ele errou 300 ele errou 300 e mudou de tempo e foi comprar de novo puta, a mãe do Tavis até bloqueou ele porque ela cansou de dar dinheiro porque ela estava tirando ele com uma rádio é isso aí, tipo, você não sei se ia gostar mas foi de coração é o Harry Potter é o Harry Potter? todos os presentes com uma rádio todos os dentro de uma rádio e agora o melhor pro filme? melhor, melhor então eu tô melhor pro filme não, vamos ver esse é o melhor esse trabalho não existe, Daljé não bate, Daljé finalmente ganhou o moleque no Batman Dona Ellen, você está vendo o que que seu filho está fazendo Dona Ellen vou te mandar esse vídeo quatro presentes pra uma pessoa vai, fala uma dica rápido uma pessoa especial pra mim todo mundo é especial todo mundo é especial é o primeiro Natal que ela passa aqui comigo Maria e aí, essa pessoa tem uma voz muito linda não, 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 não se for que eu tô pensando, eu vou ser sincero você vai chorar? não, não, não não, não, não não, não não, não mas eu, eu tô vendo que eu tinha um presente não, não, não é azulzão Jesus 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 essa pessoa uma pessoa especial não não essa pessoa é mais que especial essa pessoa é mais e mais que especial essa pessoa essa pessoa é divertida, sabe? mas às vezes ela fica chata ela dirige carro ela que leva a nós pra sair assim mas é uma pessoa chata, sabe? mas é a tia Michelle é chata? jamais você quer alguém mais legal que a minha mãe que você, senhor Gaio? mano, calma só deixa eu mostrar o negócio eu quero só mostrar o negócio da sacola deixa eu mostrar o negócio não, não, não depois eu mostro vocês vão dar risada no final vamos ver sogra você tem que ler a outra depois da outra e chega aí de fim de encasamento não 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 que lindo linda nossa 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 é azulzão? é é é é é, põe na luz viste mano tá certo Tá certo. É azul, ué. Esse presente aqui, ó. Você já ganhou muito especial. É pra alguém muito especial. Essa pessoa já ganhou mais de 20 presentes. Mas era mais, viu, irmão? O presente é a coleção do meu pai de presente. Mano, é a primeira vez que o Mahatma ganha tanto presente. Ele sempre quase não ganha, né? Chegou, fala aí. Eu zumbou. Sem presente nenhum, finalmente ganhou um, né, pai? Finalmente, né, gente, eu sempre fico com poucos presentes, mas não foi assim. 2023 foi meu ano. Então tem que ser de Adidas, é, tem que ser de Adidas. É, gente, agora já deu de presente pro meu pai, né? Que isso? Eita! A vida inteira foi você, não me deixa. Mô, onde você incluiu meu, o que é agora? O Mahatma, você não tem mais, não. Você vai ter que ir agora, passa a sua vez. Eu dei presente, faz um? Então, gente. Eu sou bravo, eu achei que você é mais presente. Era uma pessoa. Olha só, o primeiro que são dois presentes, porque a pessoa gerou nós duas, criou nós duas. Ajudou nós duas, deu o gluteiro pra nós duas, merece dois, ajuda a gente em tudo. E é mãe das duas, né, então? É, eu vou. Ah, gente, não tem um de um e um de outro, a gente vai dar junto. Deixa a minha mãe abrir, né? É, abre assim, abre assim. Ó, não foi, olha só, os dois aí nas duas, eram duas. Momento tenso, família! Momento tenso. Momento que a minha mãe respira pra eu ter uma maior inspiração. Ó, ó. Tem uma coisa aí, você pode estar esperando que seja aí, mas não está, porque eu procurei em todas. Não achei nenhuma, só achei no site, então. A gente foi até em três, tá bom? Não tinha, não tinha. E a gente chorou, mas a gente foi nuvem, chorando, chorando. Porque ela é demais, a gente comprou. Quem ajudou foi meu pai e meu pai, porque a minha mãe ia gostar. Ah, 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 ah. Cadê a minha assistida para poder fazer um bem, querendo? É, foi o Tavi, você pediu a ajuda do Tavi. Nossa! Malou! Não. É maravilhoso! É, filha? Lindo, lindo. Meu pai! Não, relógio de patrona. Ô, Tia Michelle, só esse relógio que suas filhas te deu, eu acho que vai na sua casa. É mesmo, mãe. Mentira, a gente nem se descontou. Tinha um que eu acho que ia ser mais sua cara, mas daí era a única com que ele combinava com você. Ih, está estragada. Daí está estragada, eu não comprei, porque está na sua casa. Deixa eu ver. Tchã, 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 tchã. Nossa, eu acho que eu estou ligado quem é, hein? Eu não sei, hein? Nossa! Toma, hein? Aquela bolsa. É uma cadeira, gente, porque ela é da minha mãe. Na verdade, minha mãe não tem carteira, ela joga tudo na bolsa. E a gente comprou. E vem duas. Nossa, que linda. Não, acho que eles enrolaram. Vocês foram patrona e patroa. Muito linda. Obrigada. O que é isso?